Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar agora como o Cleitinho vai falar pra você daqui a pouco. Ele próprio vai falar. Viraliza esse vídeo. A gente tem que mostrar o que está acontecendo de verdade no nosso país. Falei pra vocês ontem que a Polícia Federal, eu fiquei sabendo imediatamente, iria investigar o Cleitinho, o Eduardo Bolsonaro e o Pablo Marçal. Isso já está certo. Já estava certo. Fora outros. A gente está falando mais dos famosos aí. Muita gente achou que não. Mas o que o Cleitinho fez? Ele vai falar. O que o Eduardo fez? Ele vai falar. O Pablo Marçal. O Pablo Marçal foi aquela situação com a Rede Globo. A Rede Globo realmente postou fake news. Teve que apagar, apagou. Apagou e agora será processada. Então, nós vamos mostrar pra você agora o que vão fazer com o Cleitinho. O Pablo Marçal, me parece que a AGU está cobrando um milhão de reais dele de indenização coletiva. E o dinheiro vai ser destinado ao Rio Grande do Sul. Já sabe até o que vão fazer com o dinheiro. Sinal que vão ganhar. E ganha mesmo, né? Porque o sistema está todo alinhado e acaba ganhando, né? Ah, doutor, era fake news. O Pablo Marçal está certo. E eu acabei de falar. O sistema está alinhado. Eu não estou falando aqui quem tem razão ou não. Eu estou falando que o sistema está alinhado. Se você entendeu o que eu estou falando, dá um ok aí. Tanto que ele está sendo processado. Ele está certo, mas ele está sendo processado. É o que está acontecendo no nosso país. Eu vou deixar o Cleitinho falar pra você agora. Ele está indignado, com razão. Tá bom? E depois eu vou mostrar também a situação do prefeito aí do Rio Grande do Sul. Pessoal, essa live é importante. Vamos lá? Peço que você curta, peço que você compartilha. Vamos ver o que o Cleitinho vai falar? Porque ele tem muito o que falar, né? Vamos lá, Cleitinho. Fala pra nós aí. O que é que eles estão fazendo comigo? O certo é errado nesse país. Vocês acreditam que a Polícia Federal vai me investigar? Mas ela não vai me investigar porque eu botei dinheiro na cueca, porque eu roubei, porque eu desviei dinheiro, não. Fique claro aqui, meu respeito, a Polícia Federal. Mas olha isso aqui. P.F. O que é que eu botei dinheiro contra fake news sobre enchentes no Rio Grande do Sul. E mira, Cleitinho, Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal. Que fique claro aqui que eu não ia nem tocar nesse assunto mais. Porque o momento agora é de todas as políticas se unirem para poder salvar a vida e reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul. Mas a verdade precisa ser dita. E eu tenho que provar para vocês aqui que eu não fiz fake news. Durante esses dias, eu recebi vários vídeos de reclamações de voluntários pela burocracia do Estado para poder fazer as doações. Eu simplesmente peguei um vídeo desse e publiquei e questionei dizendo o seguinte. Vamos usar o bom senso agora, gente. O momento agora é para poder salvar vidas e matar a fome. Foi só isso que eu fiz. Agora eu quero provar para vocês que eu não fiz fake news. Quero mostrar primeiro aqui, gente, essa nota da CONFAS. Você sabe o que é a CONFAS? Conselho Nacional de Política Fazendária. Aí, vamos lá. Dispensa a emissão de documento fiscal na operação e na prestação de serviços de transporte relativa à remessa de mercadorias dada para assistências à vítimas de calamidade pública. Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. O meu vídeo foi na segunda-feira. Olha a nota. Dia 7 de maio. Foi na terça. Eu vou repetir. Dispensa a emissão de documento fiscal na operação. Dispensa. Aí tem mais. Eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo da NTT. Olha isso aqui. Durante o período das chuvas críticas, especificamente a partir de sábado, dia 4 de maio, passaram pelo posto de fiscalização de Araranguá, Santa Catarina, 7.928 veículos de carga que seguiram viagem. Houve casos isolados de autuação por excesso de peso na balança de Araranguá, que não se tornaram multas e serão devidamente anulados. É importante? Pode parar aqui. Devidamente anulados. Quer dizer, vão anular a multa. Se vai anular a multa, é porque ia ter multa. Agora eu quero mostrar para vocês aqui o vídeo do governador lá de estado de Santa Catarina. Olha aqui. Presta atenção. Mostra aí. Ele é da defesa civil da capital de Santa Catarina. E está trabalhando muito para ajudar os gaúchos a conduzir comboios e mercadorias para chegar lá nas diversas cidades do Rio Grande do Sul. E infelizmente, infelizmente, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da pesagem, que é federal, apresentou a mercadoria, foi multado duas vezes. Por excesso de mercadoria, depois por evasão. Ele foi embora. Ele tinha que cumprir a missão. Ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Então eu quero fazer essa manifestação. A NTT precisa revisar... Vou parar aqui. Vou parar aqui. Esse governador aqui, gente, é de estado de Santa Catarina, ele tem fé pública. Ele está fazendo fake news. Eu estou provando para vocês aqui que eu não fiz fake news, não. O vídeo que eu compartilhei e eu fiz esse questionamento é simplesmente para acabar com a burocracia, para usar o bom senso, para a gente poder salvar vidas e matar a fome do povo do Rio Grande do Sul. Eu não fiz nada de errado para vocês caírem nessa palhaçada. Agora eu queria aqui mostrar o que a imprensa não mostrou no meu vídeo. Porque no meu vídeo, o principal do vídeo, sabe o que foi o meu principal do vídeo? É o primeiro, mostra aqui. Mostra aqui. Olha isso aqui. Olha o que é que é Eduardo Leite aqui. Volta. Olha o que é que é Eduardo Leite. Está falando isso aqui. Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul. Os casos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários pelo menos 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. 19 bilhões. Você sabe o que é o meu vídeo que estão fazendo o seu ofício fake news? Você sabe o que estava no meu vídeo? Eu falando para pegar agora 5 bilhões para fazer campanha para político e colocar lá no Rio Grande do Sul. Que eu fiz esse projeto. E sem nenhuma imprensa. Não se ouve isso que eu fiz, não. Que eu fiz esse projeto aqui. Projeto do senador Tretino determina que o fundo eleitoral seja o jato para combate à calamidade. Para quê? Para pegar esses 5 bilhões que tem agora, para enfiar no rabo do político e devolver lá no estado do Rio Grande do Sul. Porque ele está precisando de 19 bilhões. Só para política esse ano a gente tinha 5 bilhões. Já diminui para 15 bilhões. Mas a imprensa não anunciou isso. Aí eu queria pedir para você que está tacando pedra de mim e está me julgando. E você que é político também. Abraça essa causa comigo. Vamos pegar agora, pegar 5 bilhões, aprovar esse projeto meu e colocá-lo lá no estado do Rio Grande do Sul. Porque esse aqui não foi compartilhado. Por isso que eu peço para vocês compartilhar esse vídeo para o Brasil inteiro. Compartilha para o Brasil inteiro. Vamos pegar agora e pedir respeitosamente cada político do Brasil, que deputado federal e senador, para votar esse projeto meu aqui o mais rápido possível. O mais rápido possível. Viu? Com o apoio de todos vocês. Estamos juntos. Está aí, pessoal. O Cretinho está pedindo apoio para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E a treta do prefeito mais o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, o prefeito do Rio Grande do Sul. O Paulo Pimenta é ministro do Lula, né? Ele é deputado federal, mas está como ministro. E deu o que falar hoje. Os dois gaúchos e o prefeito gravou. Eu tenho aqui a gravação e também agora o ministro de Lula acaba de gravar também. Vamos ver? Daqui a pouco vou mostrar a situação de Bolsonaro, hein? Daqui a pouquinho. Vamos lá. Olha aí. Consegue me escutar? É ele. É ele. Deputado ministro Paulo Pimenta que está falando, tudo bem? Tudo bem. Já reconheci pela voz. Prefeito? Responde. Está ouvindo, prefeito? É o que está falando? Estou ouvindo. Estou ouvindo. O prefeito, um prefeito de Lula tomou conhecimento na hora do seu vídeo. Pediu que você estaria em contato com o senhor. Pois não? O senhor está me ligando para me xingar ou está me dando para ajudar? Não, prefeito. Não, mas também tem alguma coisa pendente que nós queremos analisar para virar o nosso. Pendente? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Nós precisamos de dinheiro, ministro. Pendente? Temos que ter dinheiro da defesa civil para a nossa defesa aqui nos municípios. o intuito da sua ligação é para quem? O intuito da sua ligação é para quem? Eu acho que o senhor, como gaúcho, deveria estar ligando para me dar o acolhimento de dizer que vão disponibilizar recursos para os municípios. É isso que o senhor devia estar fazendo. Eu quero acelerar a aprovação do presidente do senhor, prefeito. Tá bom, então vamos lá. A minha sugestão para vocês é mandarem recursos da defesa civil para os municípios e depois nós fazemos as prestações de contas. Da maneira como está, vai vir 300 mil para a farroupilha, só numa contenção que eu tenho que fazer aqui, é mais de 10 milhões? 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui, o que aqui? 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui, aqui com 300 mil que está disponibilizado para a farroupilha? 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui, o senhor acha que eu vou fazer aqui, o senhor acha que eu vou fazer aqui? Aqui, eu nem assisti ainda, vamos ver, vamos ver. Temos conhecimento através de um vídeo do prefeito de farroupilha que as solicitações que haviam sido feitas para o governo federal por parte da prefeitura ainda não haviam sido atendidas. Naquele momento em que ele fez o vídeo, nenhum pedido, nenhuma solicitação por parte do município de farroupilha havia sido protocolado para o governo federal. Mesmo assim, eu fiz questão de ligar para ele, de forma gentil, para saber se tinha alguma questão pendente, como eu estou fazendo com todos os prefeitos. Ele deu uma forma absolutamente inadequada, não só me gravou, como eu fiz um vídeo para tentar lacrar na internet em época de crise, no meio de toda essa dramaticidade. Eu liguei para ver como a gente podia ajudar a farroupilha. Encontrei uma pessoa me ofendendo, falando de uma forma descontrolada e tentando criar um factoide em cima de uma mentira. Os 300 mil reais que farroupilha vai receber, que foi solicitado pela prefeitura depois do vídeo do prefeito, é simplesmente uma ajuda emergencial para comprar água, para comprar comida, para comprar material de limpeza, para comprar material de higiene, para não faltar nada agora. Isso não tem nada a ver com os projetos que vão ser apresentados pelas prefeituras. Mais de 30 municípios já tiveram projetos aprovados. Então, farroupilha vai fazer o plano de trabalho para reconstrução, para restabelecimento. Isso não tem nada a ver com a ajuda humanitária, que são esses 300 mil que a cidade vai receber agora. Eu lamento profundamente. É hora da gente agir com honestidade, com equilíbrio, e ter a responsabilidade da função educada que a gente exerce. A nossa orientação, independente de ter partido, é trabalhar na união e na reconstrução para ajudar o povo gaúcho. E é assim que eu vou continuar trabalhando. Está aí, então, pessoal. A gente tem que mostrar os dois lados, porque senão eu serei processado e vou ter que pagar um milhão também, não sei de onde que vou arrumar dinheiro, igual o Pablo Massal. Infelizmente, a gente está vivendo um momento muito difícil. Pessoas estão precisando, é para ontem, para ontem. Tem que acelerar dinheiro para todo mundo. Não é a cesta básica, eu sempre falo aqui, pessoal. Já é a comida pronta, meu amigo. Pessoas perderam tudo. Tudo. Olha lá, agora, esta perna de Bolsonaro. Eu recebi aqui uma foto atual da perna de Bolsonaro. Olha como está a perna de Bolsonaro, né? Se a gente olhar, ele não é tão baixo, né? Então, esse pedaço ali que está vermelho ali da perna dele, acima do pé e abaixo do joelho, você pode ver que a foto é muito bem tirada, né? Ela mostra a pele, a parte de cima, já começando a ficar a meia clara e a de baixo. Então, é aquele pedaço ali de uns 20 centímetros, uns 30 centímetros, mais ou menos, da perna esquerda de Bolsonaro. Se você olhar a perna direita dele, está lá também, olha lá. A cor, olha lá, está vendo? Então, ali, olha a diferença da cor de uma perna para a outra e você pode ver que a perna dele também está muito inchada. Porque se você olhar lá a outra perna dele lá, a perna direita, olha a diferença da grossura de uma perna para a outra, né? Você vê o inchaço e imagina a dor que está nessa situação aí. E aqui tem uma informação importante que a gente precisa olhar, que o ex-presidente informou que começou a sentir sinais de melhora, né? Ele começou a sentir sinais de melhora. Então, começou a sentir na tarde de quarta-feira. Mas essa data aqui, olha, foi errada, viu? Na quarta-feira foi ontem. Então, ontem foi oito, né? Hoje é quinta, não é isso? Hoje é quinta. Então, o que está errado aqui é essa data. Eu peço desculpas. Mas ele diz aqui, olha. Ele começou a sentir na tarde de quarta-feira, né? Depois do almoço, comecei a se sentir uma melhora. Antes disso, estava muito ruim, né? Entre aspas aí, a fala do Bolsonaro, né? E aí, o ex-presidente da República está tratando da infecção e tomando antibiótico e etc e tal. Dois antibióticos, né? Está aqui o nome, ó. Daptomicina e ceftriaxone. Acho que é isso. Ambos os medicamentos são aplicados pela equipe médica por meio de injeções. Além de Iris e Bela, Bolsonaro está internado também no Hospital Privado de São Paulo. Desconforto intestinal, né? Então, está aí. Aqui está a fala, né? Entre aspas, aqui, do médico, né? O paciente evolui clinicamente estável, sem febre. Houve melhora, ó, na função intestinal e já caminhou pelo corredor também na quarta-feira. O dia que ele se começou a sentir melhor foi ontem, né? Permanece recebendo tratamento endevenoso com antibióticos para Iris e Bela no membro inferior esquerdo com melhora gradativa do quadro infeccioso, né? Informou o boletim médico, né? Que, rapaz, que vírus desgraçado, hein? Olha só como deixa a perna... Que tristeza, hein? Nós falamos aqui já, hein? O remédio, né? O remédio, teve um ouvinte nosso aí que passou o remédio para Iris e Bela. Muito bom aí se chegar até o Bolsonaro, né? O remédio para Iris e Bela. Eu queria muito que você se inscrevesse, pessoal, no meu canal, curtisse, compartilhasse o meu canal, todas as redes. Aqui embaixo está o meu Instagram, está tudo aí. para vocês me seguirem para a gente levar sempre a verdade, pessoal, no meio de tanta mentira. Quero te dizer, amigo, que as mentiras, elas já aconteciam, sempre aconteceu e sempre vão acontecer. Agora, vão acelerar, né? Por quê? Pessoas se aproveitam aí da situação do Rio Grande do Sul, pessoas se aproveitam também, vão se aproveitar agora das eleições. Então, fique esperto, pessoal, para vocês não compartilharem, não acreditarem em tudo. Eu sou muito cauteloso, busco sempre informação da fonte para poder não passar vergonha, não ser processado, não perder as redes sociais e mesmo assim a gente perde ainda algumas lives. Porque mostrar a verdade no Brasil se tornou complicado. Tem uma frase do Cleitinho que ele diz, né? Ele diz no início do vídeo dele que eu mostrei, né? Nesse Brasil, parece que o certo é errado, né? O Cleitinho sempre fala isso. E é verdade, né? Você fazer o certo, muitas vezes você está errado, né? Complicado. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado. Boa noite, fica com Deus.